Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje no vídeo, gente, eu vou gravar uma tag de um grupo que a gente tem lá no WhatsApp, que chama Perfumaníacas. E a tag, gente, é do Fred Rocha e do Júlio. E hoje eu vim responder pra vocês, demorei pra responder, mas já tô aqui pra responder a tag. Então, nesse grupo do WhatsApp, o pessoal mandou essas perguntas que foram elaboradas pelo Fred Rocha e pelo Júlio. Vou deixar o link do canal deles aqui embaixo, tá bom? E vamos lá pra responder essa tag. Eu peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Gente, desculpa aí a demora pra soltar alguns vídeos, eu tive alguns problemas, mas eu vou continuar com o canal e espero que vocês estejam sempre aqui juntinho de mim, tá bom? Vamos lá, gente, pra primeira pergunta. Primeiro perfume da sua vida? Gente, o primeiro perfume da minha vida, que eu tinha na minha vida, que eu lembro, é o Mamãe Bebê. Minha mãe já foi consultora da Natura e eu era apaixonada por esse perfume. Eu lembro até quando eu já tava ficando mais velha. Minha mãe queria que eu experimentasse outros perfumes, mas eu só queria saber do Mamãe Bebê. Até hoje eu adoro, sou apaixonada, um perfume que eu tenho muito carinho. Pergunta número 2. Perfume que fez apaixonar pela perfumaria? Gente, além do Mamãe Bebê que eu falei pra vocês que foi o meu primeiro perfume, eu já falei aqui outras vezes no canal, já mostrei pra vocês uma miniatura que eu tenho do perfume Verte da Boticário, que já foi descontinuado. Graças a alguns inscritos que me disseram nos comentários, eu fui experimentar no Boticário o perfume Limão Patchouli, que realmente é o cheirinho do Verte. E quando eu senti o cheiro, voltou toda aquela memória boa que eu já falei pra vocês, os natais que eu passava na roça, com a minha família, com a minha avó, meus primos. E era super, super, super divertido, né? Aquele tempo maravilhoso da infância que eu consegui resgatar com esse cheirinho de limão patchouli, mas eu não cheguei a comprar porque eu achei o valor dele muito caro, por ser um body splash que realmente, infelizmente, não tá fixando nada. Então quem sabe quando eu entrar aí de promoção, quem sabe quando tiver uma promoção, eu compre ele pra deixar ali, pra sentir aquele cheirinho, né? Então o Verte, que eu vou falar que foi o perfume que me fez apaixonar pela perfumaria. Número 3, perfume pra academia. Gente, perfume pra academia, eu acho que, tanto pra homem quanto pra mulher, é o insensatez da Boticário. Perfume coringa, tanto pra dias quentes como pra academia, é um perfume que não vai sufocar, não vai incomodar ninguém. Ele é bem levinho, infelizmente na minha pele não fixa muito, mas pra ir pra academia ele é ótimo, ele é refrescante, cítrico, perfume compartilhável, então tanto homem quanto mulher pode usar esse perfume e na academia vai ser ótimo. É um perfume refrescante que não vai sufocar ninguém. Então acho que o insensatez é uma ótima pedida. Número 4, perfume pra toda ocasião. Gente, meu perfume pra toda ocasião, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo Coco Mademoiselle, é um perfume que, pra mim, ele cabe em qualquer ocasião. É um perfume coringa. É um perfume que vai tanto pra ocasiões mais sofisticadas, quanto pra situações mais casuais. Ele vai bem em todo tipo de ocasião. Eu acho esse perfume super versátil. Pra mim, gente, ele se adequa em qualquer situação. Então seria o Coco Mademoiselle. E uma opção nacional, gente, que vai na mesma vibe, né, de perfumes chupres, que eu acho que também cabe em qualquer situação. Esse Ana Furtado, gente, da Jequiti, na minha opinião, é mais adocicado que o Coco Mademoiselle. Então, pra quem gosta de perfumes mais docinhos, ele parece mais com o Miss Dior, tá, gente, esse aqui. Mas ele vai nessa vibe de perfumes, assim, chupres. E eu tô amando. Tanto que vocês podem ver que eu já usei bastante esse perfume. Eu realmente uso muito ele no dia a dia. E acho, assim, um perfume coringa também. Pra quem tá procurando um perfume nacional mais barato, o Ana Furtado é uma ótima escolha pra esse tipo de perfume aí pra toda ocasião. Número 5, um perfume embaladeiro. Gente, perfume embaladeiro. Eu não botei ele aqui, porque eu não sou muito de perfumes bombas, assim, né. Vocês já devem ter percebido o meu estilo. Mas um perfume que eu acho maravilhoso, assim, que vai ser marcante. O Cid Giorgio Armani, que pode, sim, ser substituído também por um perfume baratinho do Cuba, que eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui no canal. Aquele perfume é muito parecido com o Cid Giorgio Armani. Pra quem não tá podendo gastar, né, que eu acho que a maioria de nós não tá podendo gastar, esse Cuba faz um papel maravilhoso e eu acho um perfume, sim, embaladeiro, o Cid Giorgio Armani. O perfume embaladeiro que eu tenho na minha coleção é o La Vie est Belle Intense, que é um perfume que você vai ser notado com certeza. Ele deixa rastro. E é um perfume que realmente chega chegando. Então, eu falaria o perfume La Vie est Belle Intense. Número 6, perfume de mulher poderosa. Gente, nessa parte eu falaria... Nessa pergunta eu vou responder com o meu querido Aura, que é um dos perfumes da minha vida também. Então, tá até combinando com a minha camiseta verde hoje. Gente, o Aura, que é esse perfume aqui, pra quem ainda não conhece, é da Muggler. É um perfume super diferente. Eu acho que tem que ter personalidade e tem que ser uma mulher poderosa pra usar esse perfume, viu, gente? É um perfume que realmente é um perfume diferente. E quem sentiu o cheiro dele vai lembrar de você, com certeza, vai te associar a esse perfume. Ele é um perfume que não é assim... Não tá no comum, sabe? Ele foge do comum. Número 7, quantos perfumes na sua coleção atual? Eu tenho na casa aí uns 70, 80 perfumes, mas eu tô querendo desapegar de alguns, que eu não tô usando muito, sabe? Porque com o tempo a gente vai... Se conhecendo melhor, conhecendo melhor nossos gostos, e tem alguns perfumes que a gente deixa de apreciar tanto, então eu acho melhor passar pra frente do que deixar esses perfumes parados, né? Então eu vou desapegar de alguns perfumes e pode ser que esse número caia, tá? Número 8, qual o seu primeiro importado? Gente, o primeiro importado que eu tive é o Femme, da Algo Boss, que eu já mostrei pra vocês aqui também no canal. Eu não tirei ele aqui pra mostrar, mas eu já mostrei em outros vídeos. É o Femme, da Algo Boss. Perfume também muito gostoso, perfume bem princesinha, bem floral. Perfume muito bom, eu gosto muito dele. Já falei também que poucas pessoas falam dele aqui, né? No YouTube eu não vejo muito, mas é um ótimo perfume. Gente, se vocês estiverem ouvindo aí um barulhinho, aqui tá caindo uma chuvinha hoje, então esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo é da chuva, tá? Número 9, nacional que mais gosta? Gente, essa eu acho que essa é uma pergunta tão difícil, porque atualmente a perfumaria nacional tá, assim, arrebentando, na minha opinião. Principalmente a Natura tá vindo com lançamentos maravilhosos. Então, eu vou falar mais de um perfume, porque eu não vou conseguir escolher um só. O Ilia, gente secreta da Natura, ganhou meu coração. O Crisca Drama, eu acho um perfume também maravilhoso. O Ana Furtado, da Jequiti também, gosto demais desse perfume. Vários perfumes da Marrogram também, que eu adoro. Make Me Fever Gold, Fitton and Flowers. Vários perfumes, assim, gente, nacionais. Tá difícil escolher um só. Infelizmente, eu não vou conseguir falar um só nessa opção, não. Porque a perfumaria nacional tá arrebentando. Eu ainda não experimentei o novo Luna, o Luna Intenso. É muito curiosa, porque eu tô vendo as resenhas por aí, todo mundo falando que ele é bem carregado no patchouli, que é uma nota que eu amo. Pra quem ainda não viu meus vídeos, não me conhece muito bem, é uma das minhas notas favoritas. Então, eu tô super curiosa no Luna Intenso, que eu ainda não tive a oportunidade. Também tô super curiosa no novo Lily, se eu não me engano, Lily Love Me, que é de rosas, que também é uma nota que eu gosto muito. Mas, eu vou falar, selecionar três, então, que eu gosto mais. Make Me Fever Gold, Ana Furtado aqui, da Jequiti, e o Ilia Secreto, da Natura. Por enquanto, viu, gente? Mas eu gosto de muitos. Próximo. 10. Um perfume que você quer, mas não tem? Gente, essa pergunta aí, um perfume que eu quero, mas não tenho, são milhares, né? Eu acredito que vocês também tenham vários perfumes aí no wishlist de vocês. Mas o primeiro, o primeiro perfume que tá no topo da minha wishlist, que é um perfume que eu amo, que eu não sei porque até hoje eu não tenho, é o Forever Endeavor, da Dior. Eu já tive decante dele, não sei porque até hoje eu não comprei. Comprei outros perfumes, e ele ainda não comprei. É um perfume que eu sou apaixonada, é um perfume, sabe, assim, que representa muito o estilo de perfume que eu gosto. Que é um perfume que eu ainda não tenho, que é o Forever Endeavor, da Dior. Gente, então essas foram as perguntas da tag. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem se sente à vontade aí pra responder, quiser responder também essa tag, super legal aqui, tag perfumanicos. Eu convido todo mundo que ainda não respondeu a responder. Um beijão pro Fred Rocha e o Julio, que criaram essa tag. E todo mundo lá do grupo, eu tô adorando participar do grupo de vocês. Apesar de eu não manifestar muito, mas eu tô sempre lendo lá, viu gente? Todo mundo tá escrevendo. Eu adoro participar desses grupos que falam sobre perfume. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.